A Umbanda é maravilhosa, ela nos guia, ela nos orienta. Eu tenho muito orgulho de ter conhecimentos umbandistas e a minha religião é Umbanda. É lógico que nem todas as magias que eu ensino aqui são de Umbanda, porque eu tenho outros conhecimentos e gosto muito de poder ensinar magias e simpatias. Porque eu sei que muitas pessoas hoje já resolveram muitos problemas com as magias que eu ensino aqui todos os dias. Não tem um dia sequer que eu não paro alguns minutos para gravar um vídeo e postar para vocês. Hoje eu tenho aqui na minha mesa de consulta uma baiana que foi a primeira entidade que eu conversei na Umbanda. A grande e poderosa baiana Maria do Balaio. É uma entidade que eu tenho um respeito muito grande, uma admiração muito grande, porque sei o quanto me socorreu. Mas bora lá para a simpatia, porque você está me acompanhando e quer uma simpatia poderosa. Talvez esse título lhe chamou a atenção. É uma simpatia para a pessoa amada ficar com você na mente, no coração, a cabeça da pessoa voltada para você, em você que é amante, em você que gosta de alguém compromissado. Pai Francisco, eu não aguento mais a pessoa estar distante. Pai Francisco, me ajuda. Ó, serve para você que é amante, serve para você que é esposa e o marido não quer mais nada com você, está te evitando, não te trata mais com desejo. Você pode dormir pelado do lado dele, que parece que é um outro homem que está ali. Ou você é o homem que a mulher fala que está com dor de cabeça, ela está naqueles dias, 30 dias do mês para você. Pera aí, vamos resolver? Em você que gosta de alguém, mas a pessoa fica naquele lenga-lenga e nada, nada, nada de firmar relacionamento com você. Aqui é um pote com tampa. Aqui dentro eu coloquei água, coloquei açúcar branca normal. Peguei um coco normal, cortei no meio o coco. Ó, do jeitinho que está aqui, ó. Cortei o coco no meio, mergulhei os dois pedaços do coco aqui dentro, pego um pedaço de papel, escreva o nome da pessoa que eu quero essa mudança, que me veja com desejo, que só pense em mim, que queira estar comigo e que não tem olhos para mais ninguém. Pai Francisco, a pessoa me bloqueou nas redes sociais, a pessoa não atende minha ligação, a pessoa está online. Quando bem que eu entre online, a pessoa sai. Parece jogo de gato e rato. Eu estou aqui para poder te ajudar a resolver essa situação. Pegou, colocou água, colocou os dois pedaços de coco, não tira a caça do coco. Ó, pega o coco na mão e mentaliza assim. Ó, força de Dona Maria do Balaio. Da mesma maneira que eu quebro esse coco no chão, está quebrada toda a raiva, toda a mágoa, toda a indiferença em você, que quer a pessoa só para você. Está quebrada essa amarração que fizeram para ele, que ele não consegue sair de casa, pode amarrar. Isso que a outra fez contra ele, e ele está com a cabeça virada, está amarrado nessa mulher. Não querer nada comigo. Pega o coco e joga com toda a força no chão. O coco vai quebrar. Se quebrar em dois pedaços, maravilhoso. Se quebrar em mais, não tem problema. O que quebrou no coco, você vai colocar dentro de um pote com água e açúcar. Vai pegar uma vela rosa ou branca, vai acender em cima, e vai pedir, através de um pai nosso, uma ave maria e um credo. Você vai pedir para a baiana maria do balaio. Correr, gira e trazer no laço, na corda e em seu balaio, esta pessoa. Essa vela, você vai acender apenas uma vez. Depois que acendeu, você vai pegar este pote com tampa, vai direcionar-se a uma praça, vai deixar aos pés de uma árvore. Ou você vai até um parque, coloca numa graminha onde ninguém veja. Eu dou para você de três a sete dias para a pessoa amada vir te procurando na palma de suas mãos. Você vai ficar tão feliz com a corrente dos baianos, você vai ficar tão feliz com a corrente espiritual que você vai querer ir no centro e dar um agrado com o baiano, levar uma partida de coco. Não sei. Você vai querer retribuir tudo isso que eu estou te ensinando. Eu sou pai Francisco Borges. Essa simpatia, não tem dia da semana para fazer. Não tem fase da lua. Faça dentro da sua necessidade. Mas faça. Os baianos em especial. Dona Maria do Balai. Vai corrigir-a. E você vai conseguir. Em você que é amante, em você que é mulher que está desprezada, em você que é homem, que a mulher parece dormir de calça jeans. Em você que a pessoa te bloqueou no Whats, que não quer falar que você não fez. Você entra no Whats, ela sai. Você entra no Whats, a pessoa desconecta. Desconecta. Ó, estou aqui para resolver o seu problema. Faça. Faça e depois me ligue ou coloque aqui no canto de comentários a sua resolução. A vela pode ser rosa ou branca, porque a cor branca substitui toda a cor de vela. Eu sou feiticeiro, sou trabalhador espiritual, sou conhecedor de magias. E por isso posso te ajudar a resolver o seu problema. minhas consultas por telefone, pessoalmente ou por Skype. Pai Francisco, eu preciso falar urgente com você. Minha filha, meu filho, agente uma consulta. Faça uma consulta. Pai Francisco, eu quero fazer um trabalho, eu estou desesperado. Me procure. Eu sei que eu posso te ajudar. Mas eu não faço trabalhos espirituais sem fazer primeiro uma consulta. E só eu aqui faço consultas. Não tem essas coisas, ah, outra pessoa vai para consultar. Não, aqui somente eu, e só eu faço consultas. É desse jeito que é feito. Meu amigo, minha amiga, meus telefonistas estão aqui embaixo. Liga para mim, eu posso te ajudar. Fique com Deus na força de Dona Maria do Balai.